Olá, como você está? Espero que esteja bem. Eu sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini. Vamos a mais um vídeo. Eu sempre peço, com a gentileza a você, no final deste vídeo, se você gostou, dê o seu like, compartilhe. É legal as pessoas assistirem o que você acabou de assistir. Inscreva-se no nosso canal, assim você não perde nenhum vídeo. Ok? Vamos lá, então? O tema deste vídeo é esse aí. Sei sobre os vinhos, mas não sei sobre vinhos. Sou estranho esse título, né? Se você não tem tempo, dinheiro para investir e nem disponibilidade para participar de cursos sobre vinhos, que sejam longos, caros e presenciais, sobre o mundo do vinho, este assunto é para você. Sei sobre os vinhos, mas não sei sobre vinhos. Lembrando, no vídeo anterior eu falei que, se você não tem tempo para fazer um curso caro, presencial e longo sobre vinho, há uma alternativa bem bacana para que esta lacuna seja preenchida e você se torne numa ou uma demonstradora de vinhos nota 10. E demonstradora de vinhos nota 10 vai ser um título, um tema que eu vou sempre chamar atenção. Então, você que é uma demonstradora nota 10, venha comigo. Olha só, batendo papo com uma amiga que é demonstradora de vinhos. E esses dias a gente conversou e ela me escreveu isso aqui, ó. Sérgio, como eu trabalho em duas importadoras, acabo recebendo treinamento específico dos vinhos que irei promover. Então, ela trabalha numa importadora que eu também trabalho e complementa o trabalho dela numa outra importadora. Nessa outra importadora, ela vai fazer o trabalho de demonstração, vai promover o vinho dela, um determinado cliente, ela antes recebe informações sobre o vinho, sobre o que está acontecendo em torno, comercialmente falando, em relação àquele vinho. Quando que ele chegou da importação, de que região ele é, quais são as características do vinho naquela garrafa, e assim por diante. Então, ela fica instruída para fazer a demonstração com bastante facilidade, falando especificamente desses vinhos. Mas não tenho como investir em cursos que existem no mercado, que normalmente são presenciais. Com a pandemia, várias instituições, eu já mencionei num vídeo passado, que são seríssimas, são conceituadíssimas, fazem e formam pessoas para um nível profissional maravilhoso, mas a maioria é presencial. E com a pandemia, como eu vinha dizendo, muitos criaram cursos à distância. Mas são cursos longos, muitas vezes caros, as empresas não podem pagar para os funcionários, para uma demonstradora, e a demonstradora também, além de não ter o dinheiro suficiente para fazer isso, ela também não tem tempo, porque ela precisa rodar muito, trabalhar, demonstrar, arrumar o local de atividade dela. E essa minha amiga disse a mesma coisa para mim que eu escrevi aí. Mas preciso me aprofundar no mundo dos vinhos. E com isso, dando-se, aprofundando, sabendo sobre vinhos, tenho certeza que me ajudará a vender mais e com mais segurança. A demonstradora, essa minha amiga, contou-me que ela sabe vender e falar sobre vinhos. Ou melhor, ela sabe vender e falar sobre os vinhos que irá promover num determinado dia. Mas que gostaria também de ter conhecimento, por exemplo, terroir, que é um tema muito comentado no mundo dos vinhos. Se ela vier a saber sobre vinhos, com certeza ela vai poder explicar o que é terroir. Não que ela não saiba, mas eu apenas dê um exemplo de uma palavra que aparece muito. Esse vinho é de terroir? Qual é o terroir onde esse vinho foi elaborado? O que impacta um terroir? O que um terroir impacta num vinho? E as pessoas perguntam muito sobre isso. E às vezes você, ou eu, ou a demonstradora, estamos cientes e conhecedores de todas as características do vinho. Mas aí o cliente faz uma pergunta e você fala eu não vou saber responder para o senhor, eu vou chamar meu gerente. E muitas vezes ao chamar o gerente, o cliente agradece, pega a garrafa de vinho que você está promovendo, ou não, pega uma outra, e sai porque ele também está com pressa para continuar fazendo as compras dele. Então, se essa amiga e a maioria das demonstradoras tivessem à disposição um curso que pudesse ser rápido, através de um meio que não precisasse de presença, e tivesse uma divisão melhor, que compartilhasse conhecimento sobre o mundo do vinho, e ia ser muito legal para ela. Vamos lá. Por isso, eu te convido a me seguir nessa jornada e descobrir como se tornar numa demonstradora de vinhos nota 10. Mas, Sérgio, você é demonstrador? Eu sou. Eu trabalho para essa importadora, na verdade, eu trabalho para duas importadoras, e estou sempre fazendo degustação e demonstração. É lá que eu vendo bastante. E, com certeza, eu consigo responder 99% das perguntas que os clientes me fazem em relação aos vinhos, sobre o mundo dos vinhos, sobre vinhos. Lógico, eu vou falar muito bem sobre o vinho que eu estou degustando naquele dia. Mas se a pessoa perguntar alguma coisa de que região que ela é, se é um vinho de altitude, se ele fica perto da cordilheira dos Andes, se ele fica perto do mar. Então, eu sei responder essas coisas porque eu conheço bastante sobre vinhos. E a minha intenção é dividir com vocês esses conhecimentos e, quem sabe, a gente chegar numa ferramenta onde você possa aprender sobre vinhos e, cada vez mais, ir se formando e se especializando nesse mundo que é um mundo maravilhoso.